A nossa retina pode sofrer lesões e a gente nem imagina que é possível ter tais lesões. E eu não estou falando de uma batida, de um acidente, não. Existem inúmeras maneiras de você lesionar a sua retina. Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde, com o nosso convidado, o diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, existem muitas maneiras de ter uma lesão na retina? Existem várias formas de você ter uma lesão na retina. Você pode ter um trauma, pode ter uma hemorragia, tumores, alterações vasculares e você pode ter também lesões fototóxicas. Tudo isso pode causar danos às células da retina, levando a uma perda da visão. Nossa, que horror! E o que são essas lesões? Uma lesão fototóxica é uma lesão causada por uma luz intensa que seja incidida na região do centro da retina, chamada mácula. Por exemplo, uma luz de laser, aquele famoso pointer laser, que dependendo da incidência nos olhos, se ele atingiu bem no centro, no fundo do olho, pode causar uma lesão irreversível das células nervosas. Esse laser que você mencionou é aquele laser que às vezes a gente vê em festas, em pista de dança, ou às vezes até mesmo em palestras? Sim, aquelas que são a caneta, elas têm uma luz mais concentrada, Então, ela pode causar uma lesão bem grave na mácula. Já essas luzes de festas, elas já, só se você ficar muito tempo mirando nelas, que aí você poderia ter alguma lesão. Quer dizer então, doutor Newton, que é possível, através desses instrumentos, a pessoa ter um dano significativo? Além do dano significativo, ele provavelmente pode ser até irreversível, caso haja uma gravidade na lesão. Outro exemplo de lesão por luz é quando você olha diretamente para o sol. A luz do sol, diretamente nos seus olhos, pode também causar um dano grave na mácula. É muito comum, às vezes, as pessoas ficarem observando, por exemplo, um eclipse solar e ver diretamente sem nenhum tipo de proteção. Isso, pelo tempo de exposição, pode ser também extremamente danoso. Por isso, é muito importante evitar brincadeiras com esse tipo de pointer laser, porque pode causar danos nos olhos. Assim como a falta de cuidado em relação à luz solar, porque a luz ultravioleta pode causar também sérios danos irreversíveis na sua visão. É isso mesmo, a gente tem que cuidar do maior bem que a gente tem, né? Muito obrigada novamente pela sua presença aqui conosco. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber, para levar este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.